Após ter traído o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, Datena está muito próximo de se tornar um novo fiasco no cenário político brasileiro, mesmo após ter sido aprovado na conturbada convenção do PSDB. Justamente no momento em que parece que não vai arregar, a justiça está muito perto de o expurgar de ser pré-candidato após vir à tona a manobra do seu partido. O apresentador José Luiz Datena, que representa uma suposta terceira via, deixou o evento da convenção do PSDB, que confirmou sua candidatura a prefeito de São Paulo sobre xingamentos como arregão, acuado e aos berros. Datena jogou a culpa no prefeito Ricardo Nunes, que é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, os acusando de receberem dinheiro do prefeito para estarem ali. Então Datena está muito próximo de passar mais um vexame, pois o ex-presidente do diretório municipal do PSDB em São Paulo, Fernando Alfredo, que apoiava uma adesão do partido ao prefeito Ricardo Nunes e que também chegou a lançar uma candidatura para se contrapor ao apresentador, acabou de ir à justiça após a Federação PSDB Cidadania ter ferido o Código Eleitoral e já ter aprovado o nome de Datena antes da convenção que aconteceu neste sábado. De acordo com o Código Eleitoral, é necessário escolher o candidato dentro de uma convenção partidária e não apenas internamente, que foi o que aconteceu com Datena na última sexta-feira. E eles continuarem com essa história de passar o trator, sem fazer o rito e correto, como diz a legislação brasileira, nós vamos entrar com outras ações que forem possíveis. Então pessoal, mesmo disposto a não arregar, Datena pode ser forçado a sair da disputa. Ex-presidente do PSDB vai à justiça contra a candidatura de Datena a prefeito de São Paulo. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe. Deixem seu comentário sobre isso,